Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo aqui na nossa série do modo carreira no FIFA 15. E estamos aqui no quinto episódio, só vocês não ouviram o episódio anterior. Vou-vos deixar aí o link aí na descrição e vamos partir para mais um episódio. Vou-vos mostrar aqui a classificação. Nós estamos num quinto lugar a apenas 3 pontos do primeiro lugar, que é o Chelsea. E apenas a 1 ponto do segundo. E depois tem aqui o United, o Stoke City, Liverpool, Spurs e o S-Bram e o Chalbien. Todos com 10 pontos, tal como nós. E vamos então partir aqui para o próximo jogo, que é contra o Swansea City. E vamos lá tentar conseguir mais uma vitória. E estamos aqui em mais um jogo da Premier League. Desta vez a jogarmos em casa contra o Swansea City. E vamos lá ver como é que corre, a ver se conseguimos aqui tirar mais 3 pontos. Lá vai o Gale. Lá vai o Gale. Vai arrematar. E no poste. Incrível. Primeira grande oportunidade para o Gale e a tirar a bola ao poste. Quase, quase que inaugurávamos o marcador. Altidor ganhou. Altidor. Remate parado. Primeira defesa do guarda-redes do Swansea. Primeiro remate do Altidor e mais uma grande defesa do guarda-redes do Swansea. No cruzamento. Berguini. Capceamento ao lado. Muito longe do alvo. E chegámos ao intervalo. Acabou a primeira parte. Sem muitas oportunidades. Apesar de termos mandado uma bola ao poste. Mas, mesmo assim, não tivemos assim grandes oportunidades de golo. E vamos ver se a segunda parte corre melhor. Estamos aqui. O Swansea ainda não fez um único remate. Ainda não foi à nossa baliza sequer. Nós já temos aqui dois remates à baliza. Mas vamos ver se a segunda parte corre melhor. E a ver se conseguimos chegar ao golo da vitória. E lá vai o Swansea. Já está na off de nossa área. Boney vai fazer o remate. Vai atrasar e é o golo. E, como sempre, a primeira vez que eles vão à baliza. Primeiro remate que eles fazem. Primeiro ataque que eles fazem. Resulta em golo. Incrível. E mais um resultado em que temos que dar a volta para tentar conseguir os três pontos. Altidor, cabeceamento. Mais uma defesa. Incrível. Logo no primeiro ataque, depois do golo do Swansea, o Altidor com uma grande oportunidade. Para mais uma defesa do guarda-redes da Swansea. Bola para o Gale. Gale faz a simulação. Já tirou. Olha o remate. Golo. Primeiro golo aqui neste jogo do miúdo Gale. Excelente jogada. Passo para o Gale. Gale faz a simulação e atira para o fundo das redes a fazer o empate. Excelente golo aqui do nosso miúdo. Do nosso ponta de lança. E está feito o empate. Vamos tentar agora o golo da vitória. E lá vai Swansea. O remate e a defesa. Mas mesmo assim estava fora de jogo. Gale tenta o remate. Muito longe ao lado. O Swansea e o remate está ao lado. Grande oportunidade para o Swansea se meter em vantagem outra vez no marcador. Felizmente a bola saiu ao lado. E lá vai Swansea. Vai isolado. Vamos tentar fazer o corte e rematam para o golo. Grande golo do Swansea. E estamos a perder em casa contra o Swansea incrível. Foi um excelente golo. Reparem fora da área. Colocada no ângulo. Excelente passe. Vai ser o golo. Não foi. Olha a recarga. E não é. Altidora. Oh meu Deus. E não fizemos golo nesta jogada. Não sei como. E lá vai Swansea. Vai tentar fazer o 3-1. E vai ser. E vai ser. Isto está lá dentro. 3-1 com o Swansea. Estava a equipa toda no ataque. O Swansea e o contra-ataque. É conseguir fazer o 3-1. E está muito, muito complicado a nossa vida aqui. E lá vai Swansea e mais um ataque. E vão fazer o 4-1. E cortou. E acabou o jogo. Infelizmente a perdermos em casa 3-1 contra o Swansea. A nossa segunda derrota no campeonato. E de certeza que nos vamos distanciar um pouco dos primeiros lugares. Tivemos 13 remates. E mesmo assim conseguimos perder o jogo. Estar ali no contra-ataque eu consegui fazer o 3-1 e acabar com o jogo. Vocês veem o Man of the Match foi o guarda-redes do Swansea. Só para vocês terem uma noção de como o jogo correu. E estamos aqui em mais um jogo da Barclays Premier League. O próximo jogo vai ser contra o Southampton. Vamos lá ver aqui em que lugar é que está o Southampton. Southampton está em 15º lugar com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Nós temos que conseguir a vitória se queremos lutar pelos primeiros lugares. E vamos lá ver como é que o jogo corre. Estou à espera mesmo de conseguir os 3 pontos. E estamos aqui em mais um jogo da Barclays Premier League. Desta vez o jogo contra o Burnley. E vamos ver se conseguimos os 3 pontos. Porque se não ganharmos este jogo vamos ficar muito, muito longe dos primeiros lugares. Rodwell. Rodwell tira o remate e para as mãos do guarda-redes do Southampton. O nosso primeiro remate a sair muito, muito fraco. Lá vai Galo a desmarcar-se. Grande passo para o Gale. É agora. Gale vai fazer o golo. Ao lado. Incrível. A bola a passar muito perto do poste. Gale quase, quase que fazia um 0 para o Sunderland. Lá vai o Southampton. Já entrou na área. Fazem o remate e o golo. Mais uma vez o primeiro remate que eles fazem é dar em golo. Creio que o nosso guarda-redes podia ter feito melhor figura neste lance. E infelizmente já estamos a perder por um 0 outra vez. Altidore ganha a bola. Altidore. Faz o remate. E bate na barra. Vai ser. E passou por cima do guarda-redes. Altidore outra vez. Remate. Mais uma defesa do guarda-redes. Aquela bola quase, quase que entrava depois de ter batido no outro jogador. Incrível. E acabou a primeira parte. Mais uma vez estamos a perder por um 0 e temos que dar a volta ao marcador. Está muito, muito difícil. Apesar de já termos tido várias, várias oportunidades, está difícil marcar o golo. Vocês veem mais uma vez o único remate que o Southampton tem na baliza. E é o golo. Nós já vamos aqui com 5 remates. Mas vamos ver se a segunda parte corre melhor. E lá vai o Southampton. E lá vai o Southampton. Vou fazer o golo. Vou fazer. E já está. Está feito o 2-0 para o Southampton no início da segunda parte. Isto está a correr muito, muito mal. A sério. A nossa defesa abriu toda completamente. Não percebi o que é que aconteceu ali. E ele simplesmente teve que rematar para a baliza. Incrível. Está feito o 2-0. Jacarini. Vai para o remate. E a defesa. Vai ser. Altidora. Jacarini. Remate. Grande golo. Está feito o 2-1. Grande golo do Jacarini. Ainda podemos chegar ao empate. Mas que grande golo. Lá dentro. Está feito o 2-1. Altidora. Altidora. Penalti. E a penalti aos 95 minutos. Bora. Vamos conseguir chegar pelo menos ao empate. E foi penalti, claramente. Vamos ver se conseguimos chegar pelo menos ao empate. Não quero que seja o Foster a marcar. Vou meter o Altidora. Bora Altidora. Altidora vai fazer o empate. E está feito o 2-2. E com um pouco de sorte o árbitro não acaba já o jogo. E ainda tentamos um último ataque para tentar dar a grande ruir à volta. E é o lançamento. E é a nossa última oportunidade para tentar chegar ao 3-2. E a falta. Não foi. Temos a bola. E é canto. A nossa última oportunidade tem que entrar a este canto. Tem que entrar. Jacarini. Faz o cruzamento. Altidora. Falhou. Vai ser a defesa. Incrível. E mais um canto. Quase, quase que a bola entrava. Bora lá. Johnson. E tirou. E acabou. Infelizmente empatámos 2-2. Não conseguimos nenhuma vitória neste episódio. Por isso creio que vou fazer mais um jogo. Para compensar o facto que não temos conseguido nem uma única vitória. Vou fazer aqui mais um jogo para pelo menos não ficar assim tão mal. A ver se conseguimos. Vamos ver contra quem é que vai ser o próximo jogo. E vamos fazer aqui o nosso último jogo deste episódio. Um episódio especial. Por não termos conseguido nem uma vitória nos dois primeiros jogos. Vamos aqui fazer mais um jogo desta vez contra o Stoke City. E agora sim temos que conseguir os 3 pontos. E estamos aqui em mais uma jornada da Barclays Premier League. Sunderland, Stoke City. Temos que conseguir uma vitória neste jogo. Estamos numa muito má forma. Nós temos que voltar às vitórias urgentemente. Se não queremos deixar os primeiros lugares fugirem. E grande passe. Lá vai o Stoke. Pode ser o golo do Stoke. Vai ser. E grande defesa do Har Hamada. Gale. Faz o remate. Ao lado. Bom remate do Gale. Mas a bola a sair muito ao lado do Alvo. E vai ser. E está feito o golo do Stoke City. Incrível. Mais uma falha defensiva. A dar a origem a mais um golo do Stoke City. Incrível como o guarda-redes não agarrou esta bola. Incrível. Altidore. Faz o remate. Grande golo do Altidore. Está feito o empate. Que belo golo do Altidore. Grande, grande remate fora da área. Incrível. Altidore ganhou. Virou para a baliza. Faz o remate. E lá dentro. Está feito o empate. Grande golo do Altidore. E lá vai o Stoke. Vai ser. Ao lado. Grande oportunidade para o Stoke City. Acabou a primeira parte. Um a um no marcador. Nós tivemos melhores oportunidades. Temos três remates contra quatro do Stoke. Está a ser um jogo bastante rinido. E vamos ver se conseguimos os três pontos neste jogo. Altidore. Altidore ganhou a bola. Altidore. Vai fazer o 2-1. E a defesa do guarda-redes. Incrível. Incrível como não conseguimos fazer o 2-1 nesta jogada. Grande oportunidade para o Altidore. Grande passo para o Altidore. De primeira. E grande defesa. Incrível se esta bola entrasse. Que grande remate do Altidore. E lá vai Stoke. E lá vai Stoke. E grande corte. E vai ser penalti. Incrível. O árbitro assinala penalti. Incrível. Penalti para o Stoke City. Agora Hal Hamada. Tem que defender o penalti. Hal Hamada. Vai para a direita. Vai para a direita. E foi. E grande defesa. Grande, grande defesa do Hal Hamada. A impedir o golo de grande penalidade para o Stoke City. Ainda temos possibilidades de ganhar. E mais uma grande defesa. Mais uma excelente defesa. O nosso guarda-redes agora sim. E é canto. Johnson. Vai tirar o pesamento. A bola sobra. Rodwell. Vai fazer o remate. E bate na muralha. Gale. Tenta o remate. Ao lado. Muito, muito perto. Conseguimos a vitória. Gale. Gale vai tentar o remate. Vai ser. E está lá dentro. Já está feito o golo da vitória. Gale a marcar aos 95 minutos. No último lance do jogo. Provavelmente Gale a conseguir a vitória. Precisávamos muito deste golo. Depois de 3 jogos sem ganhar. Precisávamos muito deste golo. Está feito o 2-1. Excelente jogada do Gale. Gale tira do caminho. Vai fazer o remate. E está feito o golo. Precisávamos muito deste golo. Se não ganhássemos este jogo. Ficávamos muito longe dos primeiros lugares. E Gale a conseguir marcar 2 golos neste jogo. E está feito. Está feito o 2-1. E está feito. Acabou. 3 pontos para o Sunderland. Já conseguimos muito depois dos 90 este golo. E. Altidore homem do jogo. Mas sem dúvida o Gale foi quem nos deu os 3 pontos. O Gale e o Hal Hamada depois de defender aquele penalti. Se ele não tivesse defendido aquele penalti. Nada disto teria sido possível. Teríamos estado a perder por 2-1. E seria muito difícil dar a volta ao resultado. Infelizmente temos os 3 pontos. E está aqui a classificação depois daquela vitória muito sofrida. Temos 14 pontos. Os mesmos que Manchester United. Estamos a um ponto dos Spurs que estão em 4º lugar. A dois pontos do West Brom e de Albion que estão em 3º lugar. E depois os dois primeiros lugares já estão um pouco mais longe. Com o Liverpool e o Chelsea já distanciarem-se muito. Já se tem apenas um empate em 8 jogos. Tudo o resto são vitórias. Está muito difícil na nossa vida para chegarmos aos primeiros lugares. Mas eu acho que nós vamos conseguir. Temos que ter esperanças. Já se vai ter que perder pontos mais cedo ou mais tarde. Tal como o Liverpool. E espero que tenham gostado de mais um vídeo. Já sabem se gostarem e adicionarem os favoritos. Deixem um like que ajuda imenso na divulgação do vídeo e do canal. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau.